O Gabriel Panizucci está perguntando aqui, se quedar humilhante sem cair, sem cair também, óbvio, já é um suficiente para fugir ou tem que apagar mesmo? Cara, normalmente as pessoas aí quando elas tomam uma queda na rua, elas apagam por quê? Porque elas não tem o treinamento de cair, quem treina muito cair é judoca e jiu-jiteiro, entendeu? Então a galera que treina jiu-jiteiro, se cair na rua, tomar uma queda na rua, você tem um macetezinho de colocar o queixo colado no peito e tal e você não vai tomar um prejuízo. Já o restante, o que acontece? Acontece o efeito chicote e foi até bom você falar nisso, eu vou aproveitar que a internet aqui está favorável e eu vou colocar o outro videozinho aqui para vocês, para vocês verem essa questão aí da queda, que eu acho a queda fantástica para você usar como arma. Então eu vou soltar o vídeo aqui, ó. Pega a visão. Essa é a diferença do cara que sabe fazer o treinamento adaptar o combate em pé com o combate de chá. Pegaram a visão? Viram? Viram o que o jiu-jitsu é capaz de fazer? Não sei se travou, não sei se não travou, mas essa é a pegada aqui de você aplicar a queda no cara, entendeu? Então se entrou na queda, provavelmente o cara vai ter um sufoco aí e o cara vai estar apagando aí e tal. Outra coisa também, acontece muito, uma coisa que vocês têm que colocar na cabeça, na rua uma hora ou outra toda a briga vai para o chão, entendeu? E quem sabe, lutar no chão é o cara que tira a vantagem. Sempre tem aquele negócio lá que numa hora na briga e tal, acontece uma coisa de um agarrar o outro. André, como que eu posso usufruir disso daí para mim ter uma vantagem? O cara agarrou, você viu ali que você está na vantagem ali que o cara agarrou? A primeira coisa que você vai fazer, você não vai ficar trocando força com ele. Você vai tirar a força dele, entendeu? Murrão no saco, murrão no testículo. O que vai acontecer? O testículo, como ele é muito sensível, ele vai meio que cancelar ali a força do cara. A partir do momento que cancelou a força, é a hora de você entrar com uma queda de quadril, entendeu? Queda de quadril ali, simplesinho, basiquinho ali, você dá o otgar, o sotogar, sei lá, o que você foda ali e tal. Você aplica, jogou o cara para o chão ali e tal, dá uns pisão nele e vaza, entendeu? É o tempo que você tem. Outra coisa que eu quero alertar aqui para vocês, se acontecer que nem num caso desse daqui, de você dar um quedão no cara, o cara rachar a cabeça ali no chão e tal, e apagar, e você saiu do local porque você sabe que os caras que estão ali vão comprar dele e tal, você vazou ali, você correu. A partir do momento que você estiver num lugar mais tranquilo, você pega e liga para um resgate, porque senão isso daí pode dar um processo muito foda, que é a questão de omissão de socorro, entendeu? E você pode ser preso por causa disso. Ah, mas eu estava usando legítima defesa e não sei o que. Não interessa, cara. A justiça brasileira vai muito de interpretação e aqui é o lugar onde o poste mija no cachorro. Então, antes de você pegar e fazer o negócio pelo certo, que você é cidadão de bem, do que você comer uma cadeia e ficar complicado. Vamos lá? Tchau. 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 Tchau.